Olá, esse é o GPS Entrevista e eu sou o Jorge Eduardo Antunes. Hoje eu vou receber uma pessoa de poucas palavras e muitas ações. O nome dele? Paulo Henrique Costa, à frente do BRB, já pelo quinto ano. Assumiu em 2019 e agora fechou o primeiro ciclo no comando de um banco que antes da sua administração era marcado por escândalos, era marcado por ineficiência, era marcado por palavras assombrosas, mesmo sendo um patrimônio da cidade, mesmo sendo um patrimônio do brasiliense. E mudar isso foi um trabalho duro, um trabalho, né, Paulo Henrique, a gente pode dizer quase de Hércules. Se ele fez os 12 trabalhos, você fez um trabalho que vale por 12. Jorge, obrigado por me receber, da oportunidade de contar um pouco da história do que nós estamos construindo no BRB. Esse é um trabalho duro, intenso, mas necessário. Em 2019, recebemos uma missão do governador Ibanez, que era devolver o Banco de Brasília para o povo, para todas as pessoas, para que a gente pudesse ser um instrumento efetivo de transformação social, de desenvolvimento econômico, social e humano. E tivemos muitas surpresas no banco, mas principalmente a vontade dos milhares de empregados e de empregadas do banco, entendendo a razão de existir e querendo, sim, fazer um trabalho realmente diferenciado. A gente começa a colher os resultados desse trabalho. Uma coisa que você falou muito importante, Paulo Henrique, foi que o quadro de funcionários do BRB sempre aparentou, para a maioria dos seus clientes, para a maioria dos seus usuários, ser um quadro dedicado. Mas era um quadro desmoralizado, era um quadro maltratado, era um quadro quase que empurrado para fora do banco. Talvez tenha sido essa a sua primeira ação, valorizar o servidor do BRB. Veja, eu tomei posse no banco dois dias depois de uma operação policial. E, de verdade, o que as pessoas mais precisavam era ter autoestima, serem reconhecidos, reconhecidas. O time do BRB sempre fez a diferença, sempre foi reconhecido pelos nossos clientes, pela qualidade do atendimento, pelo trabalho dedicado. E a gente teve a oportunidade de, ao trazer crescimento, mudança de posicionamento estratégico, ao aproximar o banco da população, do setor produtivo, fazer com que também esses empregados tão dedicados passassem a ser reconhecidos de verdade. Isso só gera um ciclo virtuoso, porque esse reconhecimento traz mais comprometimento, mais vontade de fazer a diferença, e isso torna o BRB mais forte, o BRB mais importante, o BRB mais competitivo. Esse tem sido o nosso objetivo, levar o BRB adiante, fazendo com que a gente continue sendo o Banco de Brasília, mas ganhando espaço em todos os setores e por todo o país. Não sei se as pessoas que estão nos acompanhando sabem, mas nós já temos clientes em mais de 5.200 municípios brasileiros. Ou seja, há clientes do BRB em mais de 93% do território nacional, em 39 países em todos os continentes. O que é inimaginável, quando a gente olhava o BRB de 2018, por exemplo, que era um banco que tinha dificuldade até de sustentar suas próprias agências, a gente está falando de outro tempo, logicamente, um tempo em que o papel moeda ainda era reinante em boa parte das transações comerciais no país, mas era um banco difícil de você conseguir perceber na vida do brasileiro. Basicamente, era um banco que você ia, quando era por obrigação de contrato, ou que você ia quando tinha que pagar alguma conta atrasada e onde você via algumas cenas de abandono. E a gente começa a perceber que isso muda, que a sua gestão começa a imprimir uma marca, para e passo no ano de 2019. você começa a fazer ali uma expansão, com uma confiança, lançando o BRB ao mercado, para uma posição que era inimaginável em 2018 ele ter. E como é que foi essa ideia de transformar o BRB em um banco realmente importante? Ou melhor, como é que foi a ideia de transformar o BRB em um banco? Durante o período de transição, ainda no final de 2018, nós conversamos muito com o governador Ibanez para entender qual era a visão de futuro, qual era o planejamento estratégico, o papel que o governador esperava. Ele sempre nos disse que queria ter um banco forte, um banco presente no dia a dia da cidade, que fizesse a diferença para a economia e para o social. Juntamos a isso a visão de banco mesmo, a visão que eu carrego nesses 25 anos de trabalho no Sistema Financeiro Nacional, onde comecei como estagiário ainda no Banco Bamerindos, lá em Recife, aonde nasci. Na nossa visão, não existe espaço para um banco pequeno, para um banco de nicho, para um banco que atua com um produto e só um cliente, como era o caso, que atuava só em Brasília, só com servidor e só com consignado. Lá definimos a necessidade de diversificação, ou seja, nós precisávamos ser um banco completo que oferecesse produtos para todos os segmentos, da pessoa física ao empreendedor, do cheque especial ao cartão de crédito, passando por seguro e banco digital, em todas as regiões do país, para que a gente tivesse tamanho, qualidade, modernidade, eficiência, rentabilidade, qualidade de atendimento e assim pudesse competir em qualquer mercado. E esse resultado, a gente começa a perceber agora. Um banco que tinha 641 mil clientes no final de 2018, hoje tem 7 milhões e 200 mil clientes. Impressionante. Nós tínhamos uma carteira de crédito de 8 bilhões e 800 e que tinha caído nos quatro anos anteriores. Hoje nós temos uma carteira de crédito de 34 bilhões de reais. Um banco que tinha 15 bilhões de ativos, hoje tem mais de 45. Ou seja, esse conjunto de informações relativas a crédito, a quantidade de clientes, a presença no país, mostra a robustez do BRB e a sua capacidade de competir. Transformando um banco que tinha um DNA essencialmente local num banco nacional. Isso, por que que é importante? Como eu falei, pela capacidade de competir, de sobreviver, de fazer frente a toda a concorrência, as mudanças no sistema financeiro, mas também para que a gente possa gerar resultados que são aplicados aqui em Brasília. Muitas vezes as pessoas não têm conhecimento, mas nesses quatro anos nós demos mais de 1 bilhão e 800 milhões de reais em resultado e distribuímos em dividendos mais de 800 milhões de reais. Como o DF, direto ou indiretamente, tem 96% das nossas ações, boa parte desse resultado chegou ao dia a dia do cidadão brasileiro. E por falar em dia a dia do cidadão brasileiro, é muito importante esse volume que você acaba de citar, de 800 e quase 20 milhões de reais distribuídos em dividendos. Mas o cidadão brasileiro começou a sentir um outro dividendo que ele não tinha. Porque o cidadão brasileiro, antes do governo Ibanez, ele era abandonado em várias áreas. Ele era abandonado na área da bilhetagem, ele era abandonado no seu banco, ele era abandonado em vários programas e vários procedimentos. E aí a gente começou a perceber que o BRB começou a se aproximar um pouco mais da população também, na hora que ele assume alguns serviços que eram totalmente descontrolados. O passe livre era uma bagunça no DF, o sistema de bilhetagem dos transportes públicos era uma bagunça. Isso foi uma sensibilidade sua, já que você falou do lado social que você enxergava que um banco devia ter? Nós sempre dissemos que nascemos em Brasília crescemos para o país, mas as pessoas daqui precisam entender quem é esse BRB. Valorizar a existência de um banco público que, como eu falei, é um instrumento de transformação poderoso. Para nós, a principal forma de estabelecer ou reestabelecer esse vínculo com a população era prestar esse tipo de serviço. Então isso aconteceu em várias frentes. Assumimos a gestão da bilhetagem, mudamos radicalmente. Acabou o problema, foi um negócio impressionante. A gente não ouve mais falar disso. O nível de tecnologia, por exemplo, permite que qualquer usuário do transporte público use qualquer cartão de banco nas catracas do metrô. O pagamento da passagem pode ser feito, inclusive, com criptomoeda. E vai ser estendido esse tipo de tecnologia para todos os ônibus. Outra mudança importante foi a assunção do Naora. Também ambientes que se encontravam degradados, com um atendimento ruim. Nós reformamos já seis dos sete pontos do Naora, trazendo equipamento novo, mudando a ambiência, recebendo a população de uma maneira diferente. Um outro trabalho importante são os programas sociais. Esses nos enchem especialmente de orgulho, ainda mais considerando o período da pandemia que nós passamos. Nós levamos 21 programas sociais a mais de 300 mil famílias. A gente está falando de mais de 1 milhão e 200 mil pessoas beneficiadas por programas. Isso é mais de um terço da população do Distrito Federal. Pagamos 1 bilhão e 300 reais em programas sociais do governo do Distrito Federal. E mais que isso, esse vínculo emocional do BRB com a cidade faz com que a gente atue em várias outras frentes. Nós somos o principal patrocinador do esporte na capital, seja no futebol masculino, no futebol feminino, no futebol de salão, no basquete, no vôlei, no programa de vela adaptada para crianças com deficiência mental. Nós também apoiamos espetáculos, eventos aqui. Boa parte do entretenimento da cidade é apoiado, é estimulado, patrocinado pelo BRB. E um outro elemento importante desse vínculo com o DF vem por meio da administração de espaços públicos. Nós assumimos a gestão da torre ainda, da Torre de TV, ainda em 2019, se encontrava fechada há quatro anos. Assumimos o Naming Rights do Nilson Nelson e do Mané Garrincha como Arena BRB para que a gente possa trazer espetáculos, promover Brasília. Assumimos a gestão do autódromo, em mais três ou quatro meses a gente vai ter uma pista reinaugurada, já concorrida em novembro. E agora a gente está arregaçando as mangas para ajudar na reabertura do teatro nacional. O que a gente quer com isso? Que as pessoas entendam o valor de ter um banco local com presença nacional, mas que valoriza a cidade. E que em condições normais de competição, que as pessoas deem preferência ao BRB, porque nós somos o único banco que investe de verdade na nossa cidade. E esse investimento, Paulo, ficou muito acentuado e ficou muito mais visível, acredito eu, na época da pandemia, como você falou na sua resposta anterior. A época da pandemia era uma época de muita incerteza, porque, em primeiro lugar, as pessoas não sabiam se conseguiriam comer no final daquele mês. Em segundo lugar, não sabiam se iam ter atividade econômica, se iam ter dinheiro dentro de casa, enfim. Foi um período que a gente tem que tirar muita lição, mas que foi importante a atuação do BRB. Eu acho que o BRB soube estar ao lado nos programas sociais, como você já falou, mas principalmente soube perceber que naquele momento ele podia ser uma alternativa de uma carteira que simplesmente inexistia no BRB, que era a carteira habitacional. Naquele momento, muita gente estava querendo mudar de casa por necessidade. Não tinha mais escritório para trabalhar, ninguém sabia onde trabalhar. Tinha que trabalhar dentro de casa, e aí a vida da casa, o filho também não podia ir à escola, tudo paralisado, tudo travado. E aí veio a sensibilidade do banco de olhar também e começar a aumentar a fatia de crédito habitacional que ele teve. Como é que a direção do banco fez isso? Como é que foi esse movimento? O período da pandemia foi um período muito difícil, um período muito desafiador, porque todos medem a atuação do BRB pelo que a gente entregou e que foi relevante. Lançamos três programas de apoio à economia, o Supera, o Avança e o Acredita, que beneficiaram mais de 330 mil clientes entre pessoas físicas e empresas e que movimentou 19 bilhões de reais. Foi nesse período que a gente também deu a maior atenção a esses programas sociais, inclusive apoiando a Secretaria de Educação com práticas de gestão importantes para o dimensionamento da necessidade do atendimento. Naquele período nós lideramos o BRB, liderou uma campanha de construção de um hospital modular que se viu de retaguarda e as pessoas poucos se lembram de que a gente também era uma empresa, também tinham nossos desafios. As nossas pessoas também tinham medo de estar ali à frente, também passavam pelas mesmas incertezas. Também adoeciam. Também adoeciam. Então foi um momento muito desafiador, mas ao mesmo tempo deixou uma imagem, na minha visão, muito forte para a cidade, que é a mensagem de que Brasília pode sempre contar com o BRB, inclusive para o financiamento habitacional. Em 2018, o BRB tinha uma participação no mercado habitacional de 2,8%. Hoje nós temos uma participação de 51%. A cada dois financiamentos imobiliários, um é feito no BRB. Claro, isso teve uma relação com todo o estímulo à cadeia produtiva da construção civil, teve uma atuação coordenada com todos os sindicatos, as entidades que representam, em especial a ADEME, com seu então presidente Eduardo Arueira, mas também um desejo de mostrar que o BRB estava próximo da realização do sonho, do sonho da casa própria, num momento tão desafiador, quando as pessoas passaram a olhar para as suas vidas e, portanto, para onde moravam, de um jeito diferente. E esse raciocínio em cima da vida da cidade, ele vem acompanhado de uma sensibilidade que é pouco comum nos bancos. E aí eu me lembro você, na conferência do LIDE, semana passada, falar que quando foi fazer a consulta ao Banco Central se podia assumir o comando do BRB, um colega seu do sistema bancário, o sistema financeiro brasileiro, perguntou assim, você vai assumir mesmo esse problema? Porque eu não acredito em banco de Estado, banco de unidade da federação. Você, melhor do que ninguém, provou que banco de unidade de federação pode ser viável. O que se diria para esse colega hoje? Eu fiz questão de um ano depois voltar lá e apresentar os primeiros números do BRB. Qualquer instituição pública passa por inúmeros desafios. Inúmeros desafios de governança, inúmeros desafios relativos às limitações que, pelo próprio caráter público, a gente enfrenta no dia a dia, inclusive em relação a processos. Mas eu sou empregado de carreira da Caixa, entrei na Caixa como trainee, tenho 23 anos de Caixa Econômica, aprendi a conviver com o mundo público, aprendi a entender que, na verdade, nós não somos melhores ou piores. O mundo público requer uma atenção, um cuidado diferente, e a gente precisa saber lidar e respeitar a gestão pública com as características peculiares que ela tem. Então, tem sido um prazer mostrar que uma instituição pública pode, sim, ser competitiva, pode, sim, ser eficiente, pode, sim, ser rentável. E a gente precisa entender e reconhecer o papel que o governador Ibanez teve nisso, ao permitir que nós tenhamos uma gestão técnica, uma gestão profissional, que nós possamos trazer profissionais de mercado, reconhecer os profissionais do próprio BRB e atuar dentro da boa técnica bancária faz com que a gente produza resultados diferenciados. Então, o governador se propôs a devolver o BRB à população e permitir que a gente pudesse gerir o banco tecnicamente. A consequência são esses resultados. E, de fato, isso é uma virtude do governador Ibanez, não só na área do banco, mas em outras áreas, onde ele privilegiou secretários e executivos que tinham a vocação de resolver problemas. No seu caso, o problema, todo mundo dizia antes, você assumiu o banco, era o maior de todos. E aí, de repente, esse banco, que durante os últimos 20, 25 anos, mudava de cor como quem mudava de camisa. uma hora era vermelho, outra hora era azul, daqui a pouco era verde, que sequer mantinha uma unidade de marca para a sociedade, esse banco passa a estampar, para a minha tristeza, a camisa do clube com o maior número de torcedores do Brasil. Não digo o mais popular, porque o mais popular é aquele que está identificado com as causas populares, que é o Clube de Regatas Vasco da Gama. Mas é inegável que o Flamengo é uma marca muito valiosa. E era impensável se julgar que o BRB, até 2018, um dia se juntasse com uma marca do tamanho do Flamengo, ou do Vasco, ou do Palmeiras, ou do São Paulo, ou do Corinthians, marcas respeitáveis no mercado. Essa foi uma jogada política, uma jogada econômica arrojada, e essa jogada econômica arrojada trouxe o que de dividendos para dentro do banco? Ele foi um movimento inovador, porque nós lançamos um banco digital com o Flamengo. Foi uma associação de marca, um acordo comercial e estratégico para que a gente pudesse lançar a marca BRB para o país. A gente fez toda uma reflexão, toda uma análise sobre o retorno que isso traria, e futebol era a paixão do brasileiro e da brasileira capaz de fazer esse lançamento de marca. Nós tivemos vários dividendos. O primeiro deles é um retorno de marca acumulada de R$ 2,4 bilhões. Veja, a gente não teria capacidade de investir diretamente em mídia um valor desse tipo. Investimos um valor menor nesse acordo comercial e estratégico, tivemos esse resultado. A marca passou a ser conhecida no país inteiro, começamos a conquistar clientes fora de Brasília. Uma outra lição muito importante foi como lidar com o mundo digital. O BRB não tinha nenhuma ação digital, e ter lançado esse banco permitiu que nós revíssemos nossos modelos de risco, que definíssemos uma forma de comunicação, que lançássemos uma plataforma. Então, o BRB hoje aprendeu a atuar no mundo digital. Então, veja, benefício de imagem, benefício de novos negócios pelo país e benefício de entendimento e aprendizagem sobre como lidar no mundo digital. Isso transformou o BRB. E financeiramente também foi uma operação de muito retorno, não? É uma operação de retorno por todos esses elementos que a gente está comentando, 2 bilhões e 400. Veja, a parceria hoje está avaliada em 1 bilhão e meio de reais. O Flamengo é dono de metade, o BRB é dono de metade. A gente está falando da geração de valor praticamente do zero, de uma ideia concebida de uma forma inovadora e que hoje está avaliada em 1 bilhão e meio de reais e que pode ser monetizado a qualquer momento, tanto pelo BRB quanto pelo Flamengo. E é esse tipo de parceria que também deu fôlego para esses outros investimentos que você falou há pouco na área esportiva. Porque o que a gente via muito no BRB antigo é que o investimento esportivo que o BRB fazia era a base do interesse do compadrilho, não da análise técnica. O que você está falando aí com relação ao Flamengo foi uma análise técnica de onde e como e qual é o percentual e qual é a valoração de marca que eu tenho quando faço um investimento, quando eu vou caminhar dentro dessa perspectiva e quando eu vou desenhar um modelo que ninguém nunca desenhou, que é o caso do BRB Flamengo, que é o caso desse modelo. Essa oxigenação que você promoveu foi o que está permitindo você patrocinar, como você falou, esportes mais distintos, profissionais que chegam até a vela para as crianças com deficiência mental, como você disse? A análise foi estritamente técnica, como eu comentei há pouco. A gente também procurou respeitar algumas características de Brasília. Por exemplo, 52% da população brasiliense se declara flamenguista. Então, a gente tomou um cuidado de tomar uma decisão técnica, de perceber qual era o clube que tinha mais identidade com Brasília e dos cinco maiores também era o único que estava disponível no mercado para uma ação dessa natureza. Você precisa ter escala. Claro, a compreensão do esporte de uma maneira mais profunda permitiu que a gente pudesse avançar em outras modalidades. outras modalidades. Hoje, o BRB é o principal apoiador do tênis no Brasil, com a Confederação Brasileira de Tênis. O BRB é o principal apoiador do automobilismo brasileiro, com a Confederação Brasileira de Automobilismo. Por que tanto foco no esporte? O objetivo é rejuvenescer a marca, é associar as práticas do BRB a valores e princípios que esses esportes carregam. Velocidade, tecnologia, competitividade, superação, vitórias. Então, passa por toda uma estratégia de reposicionamento de marca e com o objetivo de gerar uma identidade dos nossos empregados em relação a quais valores a gente pratica no dia a dia e também atrair clientes que se identificam com esses valores. E, claro, todos esses clubes ou essas modalidades que a gente apoia têm sempre alguma ação social. A gente acredita no poder transformador do esporte e estimula por meio dessas ações. Logo, logo, a gente vai ter notícias importantes aqui para a Brasília. A Brasília vai sediar uma academia de pilotos que o BRB está construindo uma escuderia de Fórmula 1 e que, logo, logo, a gente vai poder anunciar. De Fórmula 1? De Fórmula 1. Olha, está vendo? Não vamos viver mais da saudade de Serna e Piquet. Nós, em breve, podemos estar tendo um outro brasileiro, um outro piloto brasileiro, nascendo aqui pelo volante do BRB. Graças a Deus, a gente vai ter a Stock Caray para ver se a Dali a gente consegue ver alguém da nova geração da Stock para poder brilhar. A corrida está prevista para novembro. Novembro, 22 de novembro. E o autódromo vai estar zeradinho. Vai estar zeradinho. Isso é muito importante. Esse autódromo que, para a gente, era de tantas memórias felizes, vitória do Emerson Fittipaldi aqui na Fórmula 1. Pouca gente lembra. Ficou lá pelos anos 70, tem mais de meios séculos. Mas é hora da gente retomar os nossos equipamentos públicos. É hora de ter um estádio bem utilizado. É hora de ter de volta o nosso teatro nacional. E que bom que o BRB está abraçado com essas causas sociais, culturais, humanas. Mas, mais ainda, tão importante quanto é que o BRB abraçou o cliente dele. O cliente do BRB era muito maltratado quando ele entrava no BRB, fosse na agência, não pelo funcionário, mas pelo abandono, fosse no mundo virtual. Quando ele acessava lá www.brb.com.br e ele passava horas para fazer uma TED, ele passava horas para fazer um DOC, ele sofria ali. Hoje a gente já não tem mais esse problema no BRB. Queria que você falasse rapidamente dessa revolução que faz com que você tenha uma agência modelo como aquela que vocês inauguraram no Terraço Shopping pouco antes, se não me engano, se não me falha a memória da pandemia, que é uma agência fora do normal, fora dos padrões. Acho que vai ditar caminho para muito banco. E como é que foi essa revolução tecnológica por trás da página que a gente está acessando aqui, para que o banco ficasse mais confiável nas suas transações? Essa é uma revolução que aconteceu em muitas frentes. Na primeira delas, a gente precisou mudar nossos produtos. Redesenhou os produtos. Na segunda, mudamos processos importantes, treinamos as nossas pessoas, redesenhamos o modelo de atendimento no varejo. Essa agência, modelo do Terraço Shopping, ganhou um prêmio internacional. Foi o segundo colocado nos Estados Unidos, num prêmio chamado Music Awards, como o melhor ambiente interior comercial do mundo. A gente já tem seis agências nessa situação, e a gente está reformando e modificando todas as agências. um outro pilar de transformação foi o tecnológico. Nós substituímos as máquinas do banco, hoje nós temos mainframes de última geração, redesenhamos a experiência dos clientes, focamos em disponibilidade, hoje a gente tem 99,6% de disponibilidade dos nossos sistemas, mudamos completamente a arquitetura de desenvolvimento, de manutenção e de sustentação desses sistemas. E também tem novidade por aí. No dia 3 de julho, a gente vai lançar o nosso Super App, um redesenho completo do nosso aplicativo. Vai ser super importante, gerando uma experiência diferente, mais simples, mais intuitiva, para os nossos clientes. E um produto que eu queria destacar e que para mim um exemplo dessa transformação é o cartão Dux, o Visa Infinity BRB Dux. eleito por três anos consecutivos o melhor cartão de crédito do país, um conjunto de benefícios que vão de sala VIP a estacionamento VIP, sala VIP no mundo inteiro, além da nossa sala exclusiva aqui em Brasília com um raio-x, são cinco pontos por dólar gasto no Brasil, sete pontos por dólar gasto no exterior, um concierge dedicado e eu convido todos que acompanham o GPS a fazerem parte desse grupo seleto de clientes de um cartão tão especial. Para quem não tem, é só acessar lá o cartão BRB barra Dux, cartão BRB.com barra Dux. Se não for o caminho é esse. Você que é, que acompanha o GPS, você sabe entrar porque você tem essa cultura digital mais avançada. Paulo, agora caminhando aqui para o final da nossa entrevista, temos aí agora o ano de 2023 até o final do ano de 2026, três anos e meio. O que que o cliente, o que que Brasília podem esperar ainda de revoluções que você vai fazer a mais dentro da marca BRB dentro do banco? Muitas outras evoluções e transformações virão. Nós elegemos como prioridades para esses anos aumentar, melhorar a experiência do cliente, então a gente vai seguir mudando a nossa rede de agência, seguir mudando todos os pontos de contato, inclusive o app. Segundo avanço que a gente espera ter nesses próximos anos é que o BRB se torne também um banco mais próximo dos empresários, mais próximo das pessoas jurídicas, do micro, pequeno, empreendedor. A gente vai seguir aumentando a eficiência, aumentando a rentabilidade e revertendo para a cidade mais benefícios ainda. Vai ser comum encontrar o BRB pelo país presente, estimulando a cultura, estimulando o entretenimento, sendo reconhecido como banco não só do bolso e da cabeça dos nossos clientes, mas principalmente do coração. Ou seja, fazendo com que o jeito de viver, o propósito das pessoas se encontrem com a atuação econômica, social, humana e digital do BRB. Seria muito ousado a gente dizer que daqui a três anos e meio, quando o governo Ibanez estiver já perto do seu final, a gente ter o BRB entre os dez melhores bancos do Brasil? Esse é o nosso objetivo estratégico. Temos um conjunto de objetivos estabelecidos, um deles, o quantitativo, é estar entre os dez maiores bancos brasileiros. Mas mais importante que essa posição de estar entre os dez, a gente quer ser reconhecido como um banco moderno, um banco eficiente, um banco competitivo, um banco que valoriza o seu cliente e que gera resultados expressivos, não só no campo econômico, mas principalmente no campo social. Agora, a última pergunta. Ter feito isso tudo deve ter custado muitas horas de sono, ou seja, um executivo bancário de hábitos bastante espartanos, pouco sono, poucas horas fora do trabalho, poucas horas em casa, poucas horas com a família e deve ter dado muita dor de cabeça na resistência que você encontrou. Valeu a pena, Paulo? Sempre vale a pena, Jorge, quando a gente acredita, de novo, no poder transformador de uma instituição financeira, quando a gente olha para o nosso país e para a responsabilidade, para a obrigação que nós, que somos tão abençoados por ter tido oportunidade de estudar, ter oportunidade de trabalhar, a gente não pode se furtar aos desafios que se apresentam. Então, para mim, valeu e vale muito a pena. Claro, esse é um trabalho também que precisa do apoio da família. E é muito legal chegar em casa, olhar para as minhas filhas, olhar para a minha esposa e todas elas entenderem que muitas vezes a gente é chamado a um trabalho maior do que os nossos objetivos pessoais. Vai ser muito legal daqui a alguns anos olhar para trás e ver tudo que foi construído, o impacto que o BRB gerou, quantos empregos a gente gerou, quantas transformações de vida a gente proporcionou e, curiosamente, até quantas vidas a gente salvou por meio do hospital que a gente construiu em conjunto com o setor privado durante a pandemia da Covid? Bom, esse foi Paulo Henrique Costa, presidente do BRB, um homem capaz de tirar do buraco uma instituição financeira que ninguém acreditava. Esse também foi o GPS Entrevista que, desta vez, teve a oportunidade de conversar com alguém que fez pela cidade, que faz pela cidade e que promete fazer mais nos próximos três anos. Até a próxima.